Havia um homem na terra de luz Sincero, reto e fiel Que do mal sempre se desviava E por seus filhos pelas madrugadas Sempre buscava Deus Entre todos ele era uma grande exceção Um exemplo de justiça pra os demais Sua fé era reconhecida pelo próprio Deus E incomodava Satanás Um certo dia os filhos de Deus Se apresentaram diante do Senhor E Satanás querendo questionar também Se aproximou E ao ouvir o parecer de Deus Acerca do seu servidor O inimigo então retrucou Estende a mão Agora e toca em tudo o que Ele tem E ao perder seus filhos e seus pés Verás que contra ti Ele vai blasfemar Deus respondeu Em tudo o que Ele tem pode tocar Em qualquer condição Em qualquer condição meu servo vai me honrar Mesmo não tendo nada Só vai me honrar E Satanás saiu dali pra provocar a destruição Matou os filhos quando comiam e bebiam Na casa de um dos irmãos Tirou seus pés Tirou seus pés e encobreceu E aguardou sua reação Jó rasgou o manto Rapou a cabeça e prostrou sem adoração Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Apesar da dor Seu nome vou honrar Deus me deu Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Apesar das perdas Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar E o inimigo insistiu Pedindo outra permissão Pra tocar em seu corpo Ferindo conchagas E aguardou novamente uma reação Nas jonas cinzas adorou E contra Deus não blasfemou Dizendo Eu sempre fui abençoado Vou esperar sempre em meu Senhor Deus me deu Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Apesar da dor Seu nome vou honrar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Apesar das perdas Eu vou adorar Se sou provado Se sou provado Adoro Se eu não consigo explicar O meu sofrer Ainda há força em mim Pra lhe engrandecer Se ainda há pouco Se ainda há pouco Adoro Pois o socorro do alto virá Meu Redentor está vivo E vai se levantar Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor Temor Não há Não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vive Está Jesus vive Está Amém 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 Amém